Não tem nenhum Maurício aqui Não tem nenhum Maurício aqui Mal, mal, eu descobri um esqueminha pra cachalmar It's not clickbait, it's not clickbait Ah, você tem que confiar Ah, eu também, eu também, eu sei um também Fala o seu primeiro, fala o seu primeiro Não, 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 não Tá, 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 vem cá, me segue, me segue Vou fazer um monte pra ninguém ver porque dá bosta Olha aqui, ah, tem que ser rápido Pula, shift, olha pra frente, pra trás Dá um 360 Dá dois tapas no chão, dois tapas em cima Abre o inventário, aperta W, solta o inventário Segura CTRL, anda pra frente, anda pra trás Agora aperta ALT W, S, depois A Agora aperta F3, cadê você? Aqui atrás Tá, sai do F3, aperta F4 Sai do F4, abre o inventário Fecha, aperta CTRL Segura o F3 Fecha o F3, segura o CTRL de novo Abre o inventário, fecha o inventário Perto do F4 Não aconteceu nada Existem vários tipos de demências Você falou contra o F4 Ah, eu falei errado O ALT F4 Ah, ó, fechou Ah, tô me sentindo burro agora Maurício Maurício, sou seu fã Não, não É o seguinte Nós vai tá crachando o server Como? Ainda não sei, mas nós vai crachar E se você não é inscrito Se inscreve, vira membro se possível E me segue nas redes sociais Já deixa o seu like aí Não, não precisa cheitar Não, mas é que tipo Porra, a gente não tá fazendo porra nenhuma Calma, a gente vai matar todo mundo Não, não É só pra dar um grau Não, não precisa cheitar Mas vai dar um impacto mais da hora Não, não precisa Maurício Não, 2019 você tem que tá limpo Sem hack, sem hack Não, não, tá só um autocliquezinho Não, não, não Parou, parou Sem hack Não, não 3.3 3.3 Sem hack, ponto final Espera, eu vou enxergar e você nem vai saber Não vai não, parou Não, não coloca, Gabriel É que ele não é o editando, né Coloca assim isso Gabriel Gabriel, não coloca Nossa Oh, 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 oh Oh, pa, pa, pa Ô Gabriel, isso você tira Ah, pronto, agora mora Isso que escolhe como o bicho vai ficar Beleza Óbvio Isso você deixa, Gabriel Para, Gabriel Não, não, faz o que você chama melhor Faz o que você chama melhor Faz o que você chama melhor Hehehe, boy Agora eu lancei Um tweet Me segue lá no tweet Arroba 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 e pro São Gabriel Me segue lá para contatos muito legais Tipo esse Yeah Oh, oh, legal prank Tá, Gabriel Agora, nesse momento Você coloca, tipo Um banner do meu canal Para, mano Eu vou derrotar esse arquivo Não Gabriel, eu que te pago Não ele Resolvido Gabriel, Gabriel Eu te pago o dobro Então paga ele pra mim, porra Hehehe Hehehe Gabriel triplo Então você vai pagar ele agora Meu Deus Tá É você que tá, você tá vivo ainda? Tô Você não tá vivo não, Maurício Tô sim Eu tô enrolando essa partida aqui à toa A gente tá conversando com o Gabriel, tá? Tô Puff A gente tem que ficar só eu e você não matando. Meu problema. Matei um já. Eu estou a caminho do The Fist. Eu matei um já. P.I.O da P.U.T.A. Você me matou, amigo. Eu? Não, eu tô na minha vida. Então, você me matou. Eu não sou o Drill P.U. Mas eu vou matar o Drill P.U. AAAAAAAH! Vamos para a outra partida. Tá. Vai. Fala galera, beleza. Caraca! Oi, e aí, mano? Eu não sabia que era você. Eu não sabia que era você. Eu não sabia que era você. Fala galera, beleza. Melhor que o Dr. Biscoito. Ah, não sabe nem fazer ponto aqui. Oi? Caraca, minha skin! Caraca, a sua skin. Já vai para o Void. Não, eu vou deixar alguém. Ah, vai. Deixa eu tirar esse outro aqui. Eu vou defender. Vai. Vai. Próxima partida. Morreu. Fóris, ele tá de hack. Putz. Amigo, a gente é guerreiro. A gente vai atrás, sabe? Cadê ele? Ele se matou. Ele. Cadê? Não, talvez você tenha ficado vivo. Morreu? Ele se tacando fora. Ah, que lixo. Tá, falta a gente e mais dois. Ah, o cara é mais cidadão. O outro cara que ele hack. Outro? Nossa senhora. Caiu no Void, acho. Morreu. Cara, tinha dois Sackers. Os dois morreram que nem bosta. Morre isso. Olha aqui pra mim. A gente entrou. Dois Sackers. Mas não foi um. Ó. Não foi um. Não foi três. Foram... Dois Sackers. E a gente ganhou deles. Agora a gente tem que arrumar o risco de crachá. Vem cá. Vem aqui. Pega... Pega essas florzinhas aqui. Essas aqui. Pelo mapa. Pega elas. Várias. Quantas? Várias. Várias é um número bom. Peguei 3. Tá, eu tenho 5, 6, 7. PUTA LUIS! Meu Deus, Maurício. Sei lá. Nem precisa colocar essa partida, Gabriel. Só deixei pra você ver, meu irmão, essa desgraça. Tamo tirando. Maurício, Maurício. Olha aqui, ó. Vou te explicar bem rápido. Todas as nossas ideias de crachá até agora não funcionou. Então a gente vai ter que usar a nossa última carta na manga. Aí a gente vai fazer aquela construção no meio da partida e digitar o comando. É isso, Tony. Bora. Bora então. Então bora. A gente vai sério agora. Ó, ó, ó. Esse aqui é o portal pra partida. Quando a gente entrar aqui, a partida teleporta. Vem pra minha ilha. Vem pra minha ilha. Vem pra minha ilha. Tô pegando 8-2. Tá. Matei um já? Vem cá. Para de atirar flecha então, né, bobo. Tá, tá, tá. O rolê. Que que é isso? Toma aqui, toma aqui. Colei, colei. O que? Uh. Ó, toma aqui, toma aqui, toma aqui. O que? Ó, 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 ó. Vamos fazer a construção em volta do vidro. E daí quebrar ele e ver se cracha. Porque, cê tá ligado? Lembra quando o Paulo tava abrindo o servidor de Skywars e ele falou que sempre tinha um bloco que tipo fazia as ilhas spawnar e sim o bloco as ilha não pegava? Daí todo mundo coloca ele de VH, né? Eles colocaram ele de vidro e ó, vidro quebra. Então, bora. Bah. Vai, construção, construção. Tá. Aqui não, né, senão não dá pra quebrar o vidro. Tá. Ah, tá. Tá, tá. Maurício, Maurício, olha. Esse daqui pra mim parece tipo... Não sei. Cê acha que já tava pronto o vidro pra gente quebrar e crachar? Provavelmente, hein. Tá, 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 tá. Ó, ó. Vamos quebrar. Espera, espera a moto passar. Calma, calma, calma. Pronto, a moto passou, tá. Vou colocar água por segurança. Tá, pode quebrar. Beleza, 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 beleza. Agora, cê sabe como funciona, né? Sei. A gente tem que sair aqui e ver no que vai dar. Calma aí. Vai, bora. Aí, colou. Voltei, mano. Passou uns 20 minutos antes daquela hora. Por algum motivo que eu achei que ia crachar o servidor. Quando fez aquilo, só eu e o Maurício crachou. O resto da partida eu não sei se crachou. Mas a gente caiu. Daí a gente não conseguiu voltar. Eu parei, fui almoçar. Pá, voltei agora e... É isso. A gente conseguiu derrubar a partida, mano. Era o objetivo do vídeo. Não deu pra crachar o servidor tudo, infelizmente. Mas a partida foi, pelo menos. Então, já é o começo. E o próximo vídeo vai ser crachando o que vocês quiserem. Escolha uma coisa mais difícil pra crachar aí, mano. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí, mano. E... Luto o Maurício, ele morreu? Não, não morreu. Ainda. É isso aí, galera. Falou aí, nóis e oba!